Olha, vamos lá, tem muita informação pra você nesta segundona. Atenção, motorista supostamente embriagado invade a contramão da BR-376 e causa uma tragédia. Ele morreu e por pouco não causou outras mortes. Caramba, como é que eu pego uma pista no sentido contrário? Olha, embriagado, pelo amor de Deus, olha aí, irresponsabilidade. Vamos ver, coloca no ar. O trágico acidente aconteceu na BR-376 entre Sarandi e Marialva. O carro trafegava na contramão a poucos metros do posto da Polícia Rodoviária Federal, quando bateu de frente com esse caminhão que vinha em sentido contrário. Essas imagens de celular feitas por um motociclista que passava pelo local mostram que o Monza foi parar entre as duas pistas no canteiro central. O impacto da batida foi tão violento que este caminhão ficou desgovernado e acabou tombando na pista contrária. O trânsito ficou interditado por aproximadamente duas horas. Apesar do enorme susto, o motorista teve apenas ferimentos leves. O condutor do carro ficou preso entre as ferragens. Os socorristas do corpo de bombeiros tiveram bastante trabalho para retirá-lo do carro. Cleiton Fernandes, de 30 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. É uma questão que é impossível de evitar. Pode haver o maior policiamento que existe. Nunca se considera que alguém vai se transitar por uma via bem sinalizada, bem pavimentada pela contramão. Uma pergunta irá ficar sem resposta. O que teria levado esse motorista a trafegar pela contramão em uma rodovia movimentada como essa? Tire a sua conclusão. Esse condutor poderia estar embriagado, poderia estar drogado, e esse condutor poderia estar depressivo, poderia estar sonolento, confuso. Não é possível dizer o que levou esse condutor a trafegar pela contramão. Doze horas depois, na mesma rodovia, outro grave acidente. O condutor desse carro teria perdido o controle e, em seguida, batido em uma árvore. O carro ficou totalmente destruído, olha só. O passageiro Bruno Salles, de 25 anos, morreu na hora. O motorista Daniel Salles, de 30 anos, foi encaminhado com ferimentos graves ao hospital e corre risco de morrer. O velocímetro do carro pode indicar a principal causa desse grave acidente. O ponteiro da velocidade ficou travado em 170 km por hora, praticamente o dobro do que é permitido nessa rodovia. Quem vê uma imagem dessa, tire a sua conclusão. Esse veículo estava com velocidade compatível? Então, analise a imagem e veja bem o que pode ocorrer com quem ainda se arrisca em afirmar que o carro é bom, que o pneu é bom, que eu estou bem. Veja se é possível esse tipo de informação, esse tipo de crença para acreditar que não pode acontecer um acidente grave. Que coisa, hein? Nesse segundo caso aí, do 170, o motorista está fora de perigo. Mas o passageiro dele não teve a mesma sorte, acabou morrendo. E esse aí, ó, esse do Monza aí, o motorista morreu. Esse que você está vendo ali, ó. Imagens fortes, por sinal. Mas como é que faz, meu? O cara pega uma conta na mão. Será que ele tentou dar o fim na própria vida? Vai saber. Obrigado, Robson Passarim, que nos cedeu essas imagens aí. Obrigado, companheiro. Estamos aqui à disposição, aqui no Balanço Geral, tá? Obrigado pela gentileza de nos arrumar essas imagens aí. São imagens que só consegue na hora. Quem chega, né? E ele estava lá, registrou e nos cedeu essas imagens. Obrigado. Robson Passarim. Você vê que coisa? O cidadão pega o mãozão dele na contramão. Poderia vir aí uma... Poderia ser uma tragédia muito maior do que essa. Imagina uma Kombi, sei lá, uma van cheia de criança, no sentido contrário. Deus que me perdoe, Léo. Junto, você está trágico. Mas são coisas que poderiam ter acontecido. Entendeu? Vários motociclistas lá, caminhando no sentido contrário. Deus me livre. Entendeu? São coisas que a gente fica sem resposta. É o que falou. O que pode ter... Será que ele estava depressivo? É claro que as pessoas que convivem com ele devem saber lá o motivo. Olha, ele não estava bem. Ele bebeu. Ele tomou remédio e tal. Misturou. Deus me livre, né, meu Deus do céu. A gente sai, pega a estrada, mas a gente troca uma ideia com o chefão lá em cima antes, né, meu? Falou, ó, preciso fazer um roteiro aí, uma viagem, mas me ajuda, tal. É assim que a gente faz. Barbaridade, se a gente comete, corre um pouco. Às vezes corre. É normal de todo motorista. E o Léo Júnior não é diferente. Às vezes você dá uma pisadinha numa ultrapassagem e tal. Mas caramba, andar na contramão, meu amigo. É duro, hein? Tá louco.